Oi, os Grimólios chegaram, logo, logo vai estar na loja, estou curiosa para ver como eles são. Que coisa mais linda, só que esse é meu. Gente do céu, o que é isso? Não vejo a hora de colocar meus feiticinhos aqui. Olha isso que eu fiz dela. Que coisa mais linda da árvore da vida. Todos com capa de couro. Muito, mas muito lindo mesmo. Mais um da árvore da vida, esse sem fecho. E outro com capa de atos lindos. Logo, logo eu vou explicar para vocês o que é um Grimólios. Deixa a magia da bruxa boa te enfeitiçar. E eu estou muito feliz com o meu. Tchau. 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 Tchau.